Ele toca bem, né? A primeira que fala isso. Primeiro elogio. Todos os outros me xingaram. Segunda temporada. Ela foi irônica. Primeiro elogio de Heloísa Perissé, hein? Agora, você foi deboche. Eu sou mábre. A gente nunca vai saber. É, eu nunca direi também. Vou deixar você sentir a energia. A energia, sinta aí. Agora, quanto você encontra com o Chico Anísio? Com o Chico, eu encontrei em 91. Ah, sim. Que eu fui levar um texto meu pra ele ler. Porque eu morava no mesmo prédio que a Aldine Miller. Que fazia escolinha. Ela era minha vizinha. Sim, olha que interessante. Você foi levar texto. Você nem foi mostrar como atriz, não? Não, não. Fui levar texto. Meu primeiro contrato com a Globo foi em 91 como roteirista. Roteirista? Nesse dia que eu fui levar o meu texto, eu tava de cabeça baixa assim. Lugo entrou. Aí ele fez assim, bom dia. Eu fiz bom dia. Eu disse, vou casar. Eu sou dessas. Tá? Pensei. Bateu é, vou casar. É isso. Entrou seu boneco. Não entrou Brad Pitt, não. Entrou seu boneco. E eu falei, vou casar. Ela olhando pra ele, ele vindo aqui. Vou casar com esse homem. Vou casar. Vou pegar essa barriga. Seu boneco não me deu mole, não, tá? Deu mole, não é? Foi pra galera? Foi pra galera. E eu só fui encontrar seu boneco meses depois. Meses depois do que aconteceu. Aí seu boneco... É porque a história é longa. É história longa. É, aí seu boneco... É um fruto de uma maravilhosa fruto desse encontro. Luísa Pericer. Que é Luísa Pericer. Porque eu já trabalhei. Amor da minha vida junto com o Tonton. Exatamente. Aliás, eu vou te contar uma coisa. Manda ali. Eu tenho um quadro deles lá em casa, né? Os espetaculares. É um filme. Só que esse quadro eu coloquei assim. E o Rafa no quadro tá assim, né? Olhando. E esse quadro, ele dá bem... O Rafa fica assim, mirando a porta do banheiro. Então, toda vez que eu vou fazer xixi, eu tenho essa vaçanha. Rafa, tá me olhando! Tá olhando assim, você faz xixi? Aí eu de porra, toda vez que eu faço xixi, Rafael tá me olhando. Maravilha. Mas eu fecho a porta. Me incomoda. Eu deixo a porta, né? Dá licença, Rafa. Criação de personagem. Tem um monte. Inclusive, a Tati, que é maravilhosa. Tati. É inspirada na sua filha, não é? Não. É inspirada na irmã da Luísa. Ah, irmã da Luísa. Da Paulinha. Da Paulinha. A Paulinha, ela ficava sapateando em frente ao espelho. Ela fazia sapateada e falava, Cara, eu odeio minha mãe, cara. Cara, minha mãe enche meu saco. Fala sério. Caraca. Aí eu olhava aqui e falava, Caraca, isso é muito bom, bicho. Muito bom pra criar isso. E aí, Paulinha, não vai chamar uma amiga pra vir aqui? Eu odeio ela, cara. Eu odeio. Eu odeio aquela garota. Ela é nojenta. Eu vou falar sério. Não, eu tenho que ir. Eu tenho que ir. Se eu não for, eu vou morrer. Se não for, eu vou morrer. É isso. Sempre muito intenso. Adolescente. Tudo muito intenso. Hoje essa Tati no TikTok tá fazendo dança, né? A Tati estaria fazendo dança, com certeza. Mas a Tati, Paulo Gustavo até gravou. E aí, você vai ao show? Aí ele pegou e falou assim, vou. Aí ele pegou e falou assim, eu também. Aí eu peguei e falei assim, tudo bem. Aí ele pegou e falou assim, e aí? Aí ele pegou e falou assim, nada. Aí eu peguei e falei assim, caraca. Aí eu peguei e falei assim, fala sério. Aí eu peguei e falei assim, demorou. Papo super profundo, cara. Caraca, meu irmão. Maravilhoso, maravilhoso. Maravilhoso. A Paulinha. Por exemplo, aquela cara que ela fazia assim, ó. Hã? Isso. Era filha de um amigo nosso. Tudo verdade. Ela tinha cinco anos, mas ela gostava de ficar comigo. Não sei porque, acho que a idade mental batia. Então, ela ficava no carro comigo, eu dirigindo, e eu vendo ela atrás falando com outra amiguinha. Aí quando ele viu que ela tava chegando na festa, ele pegou e fez assim, hã? Tipo, ele não acreditou. Aí eu fui e me arrumei inteira e tal. Quando eu tava saindo, minha mãe virou e falou assim, você não vai. Eu peguei, o que eu fiz? Hã? Tudo era isso.